Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Estamos chegando aí mais uma vez com a programação Manhã com Deus Eu já quero aqui agradecer a você, quero aqui louvar a Deus pela sua vida Eu quero aqui agradecer a Deus, louvar a Deus pela curtida que você tem feito nesse canal Quero agradecer a Deus pelo comentário que você tem feito nesse canal Quero agradecer a Deus pelo compartilhamento que você tem feito Dos vídeos, dos conteúdos desse canal Eu quero glorificar e exaltar o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo Porque Ele é bom na minha e Ele é bom na sua vida Então vamos, levanta, levanta, levanta Acorda meu povo, acorda meu povo Levanta porque grandes são as coisas que o Senhor tem preparado para a sua vida no dia de hoje Levanta porque o Senhor não te quer e cabisbaixo Levanta porque o Senhor não te criou, o Senhor não te formou para você viver nessa angústia O Senhor não te criou para que você viesse viver nessa situação a qual você se encontra no dia de hoje Porque grandes coisas tem o Senhor preparado para mim e para a sua vida Acorda Januário, acorda Romacho, acorda Moraes, acorda Loyola, acorda povo abençoado Acorda Caluário, acorda meus irmãos Régilu Aquele abraço para o povo aí de Feira de Santana Aquele abraço para o povo lá de Leus Aquele abraço para o povo da minha querida Bahia Aquele abraço para o povo do Ceará O povo da Paraíba, o povo do Piauí, o povo do Maranhão O povo do Rio Grande do Norte Acorda, acorda, acorda povo de Sergipe Acorda, acorda, acorda povo do Nordeste Acorda, acorda, acorda Acorda você do Sudeste, acorda você do Sul Acorda você da Europa, acorda você da Ásia Acorda, 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 acorda Acorda meu povo Porque o Senhor quer falar contigo na manhã de hoje E no dia de hoje eu quero compartilhar com você Da palavra de Deus Você que tem andado cabisbaixo Você que quem sabe tem olhado para os teus projetos Tem projetos aí há anos, há tempos E esse projeto até hoje não aconteceu Você não teve coragem de tirar ele da gaveta O Senhor manda te dizer nesse dia que você olha E diz assim, eu não tenho condição, não vai dar certo O Senhor olha e diz que ele vai agir Porque ele é o Deus do impossível E nós vamos aqui tratar nesta manhã Exatamente de acordo com a palavra de Deus E você vai ver o sobrenatural de Deus Através dessa palavra Você vai ver o tamanho, a grandeza desse Deus Desse Deus soberano sobre a terra Porque ele é o Deus que pode todas as coisas E quem sabe você tenha andado cabisbaixo Mas eu quero dizer para você Levanta, 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 levanta a tua cabeça Olha no horizonte Olha para o alto Porque é de lá que vem o teu socorro Contempla no dia de hoje As maravilhas de Deus na tua vida Contempla no dia de hoje O canto dos pássaros Contempla no dia de hoje As maravilhas do Senhor para a tua vida Portanto, acorda, acorda, acorda Levanta, levanta O Senhor não te criou O Senhor não te quer ir prostrado O Senhor não te quer ir Da maneira qual você se encontra Mas o Senhor quer falar com você no dia de hoje Portanto, se coloca de pé Se coloca de pé no dia de hoje Toma aquele banho Toma aquele café Vamos para a luta Vamos para a batalha Porque hoje veremos O agir de Deus mais uma vez Sobre as nossas vidas Oh, Deus bom Meus queridos E no dia de hoje Na manhã de hoje Eu quero compartilhar com você Da palavra de Deus No livro de Gênesis No capítulo de número 18 Eu quero ler aqui O verso de número 13 E o verso Perdão, quero ler O verso de número 11 Até Ou 14 Vamos ver O que diz a palavra do Senhor Verso 11 diz assim Abraão e Sara Eram já velhos E avançados em idade E Sara havia cessado O costume das mulheres Assim riu Sara Consigo dizendo Terei ainda prazer Depois de haver envelhecido Sendo também o meu Senhor já velho Disse o Senhor Abraão Porque se riu Sara Dizendo Dizendo É verdade É verdade que darei Ainda Luz Sendo velha Acaso Alguma coisa Demasiadamente difícil Para o Senhor Ao tempo determinado Daqui A um ano Tornarei a ti E Sara Terá Um filho Oh glória Meus queridos Nós vemos aqui O anjo do Senhor Vindo A mandado de Deus Fazer uma promessa A Abraão E quando O anjo Está ali falando Com Abraão Sara Ao escutar aquilo Ela duvida E nós lemos aqui A questão A qual ela duvidou Dizendo ela Que era avançada Avançada Já era velha E Abraão também Mais velho ainda Do que ela Como Aconteceria De eles terem Um filho Pois muito bem No verso 14 O anjo diz Acaso Alguma coisa Demasiadamente difícil Para o Senhor Ao tempo determinado Daqui A um ano Tornarei a ti E Sara Terá Um filho Glória Seja dada Ao Senhor E Salvador Jesus Cristo Eu quero dizer Nessa manhã Meu querido Eu quero dizer Nessa manhã Minha querida Eu quero dizer Nessa manhã Meu irmão Minha irmã Nessa manhã Com Deus Que aquilo Que aos teus olhos Parece impossível É possível Para Deus Aquilo Quem sabe Você olha E diz assim Eu não tenho Condição nenhuma De fazer Descansa Porque se o Senhor Estiver no negócio Pode ter certeza Que vai dar certo Porque o Senhor Ele busca Desde a palavra do Senhor Ele busca As coisas loucas Para confundir As sábias E é isso que o Senhor Quer fazer na sua vida É isso que o Senhor Quer trazer nessa manhã Para a tua vida É para você levantar É para você despertar É para você Pular dessa cama É para você se alegrar Porque grandes coisas Tem o Senhor Tem o Senhor Para realizar Na tua vida Portanto No dia de hoje Alegra o teu coração Alegra a tua alma No Senhor e Salvador Jesus Cristo Eu ainda quero dizer Na manhã de hoje Que o Senhor Ele não quer Tão somente Realizar um milagre Ele não quer Tão somente Realizar algo tremendo Na tua vida Mas o Senhor Quer trazer salvação Para a tua casa O Senhor Quer trazer salvação Para a tua família Porque para Deus O que mais importa Na vida do homem Na vida da mulher É exatamente Salvação Da sua alma Portanto Alegra-te nesta manhã Porque o Senhor Diz grandes coisas Ele fará Em teu favor Para a glória de Deus Oh glória Acorda, acorda, acorda Alegra nesta manhã Em nome de Jesus Deus Amém Amém